Fala galera, estou fazendo esse vídeo aqui porque muita gente veio me falar que caramba esse ritual matinal é muita coisa, só em ver o vídeo já me cansei é impossível eu ter 3, 4 horas pela manhã para desenvolver isso tudo então a ideia é que eu possa te passar algumas ideias caso você tenha apenas 30 minutos pela manhã você já consiga ter um ritual matinal mais saudável que você consiga iniciar o seu dia com mais energia mais reconexão com as coisas que são importantes para ti então fica aqui comigo que eu vou te dar uma dica para ter um ritual matinal animal em apenas 30 minutos Bom, e se você é novo por aqui, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida empreendedor e nômade digital e meu objetivo é te ajudar a viver uma vida exponencial se você não viu ainda o meu vídeo onde eu falo sobre tudo que eu faço no meu ritual matinal aí, acordando por volta de 5, 5 e meia da manhã, dá uma olhada aqui no vídeo ou na descrição que aí vai ficar mais fácil você entender todas as etapas, o pacotão completo, mas aqui como eu falei eu vou te dar algumas dicas para você iniciar aí um ritual matinal se você não tiver nada hoje na sua vida que já cubra o mínimo para em 30 minutinhos ou uma hora de repente se você tiver esse privilégio você já consiga entrar aí num novo ciclo com rotinas mais saudáveis e uma disciplina aí legal para seguir em frente com esse ritualzinho. Então o primeiro ponto que eu te sugeriria fazer, tomar uma água com limão espremido e própolis, isso vai te ajudar na sua desintoxicação, aumentar a sua imunidade, então eu já conversei com vários nutricionistas, endocrinologistas e realmente o limão é algo muito legal, mas tudo que eu tô falando aqui eu não sou nutricionista, não sou nutrólogo, não trabalho com isso, não é minha profissão, então se você tiver qualquer dúvida vá conversar com o profissional, mas eu começaria por aí que são pequenos minutinhos e já iniciaria uma breve meditação. Uma meditação pode durar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, então vai depender aí de quanto tempo você tiver pela manhã, mas aplicativos como Headspace, como Calm, como Jalung, eu acho que é um brasileiro também, todos esses aplicativos são gratuitos, tem a versão não paga ali, que você já consegue ter algumas meditações guiadas, mas você também pode pagar ali, ter acesso completo a tudo que eles disponibilizam ou meditações também pelo YouTube, que você pode botar lá meditações guiadas, é uma maneira fácil de você iniciar esse hábito, porque o hábito da meditação realmente vai limpar a sua cabeça, você vai conseguir ter um momento de reconexão com a sua essência, para você eliminar aquele barulho todo, os macaquinhos que ficam dentro da sua cabeça, isso pode trazer um sentimento de presença plena muito legal para iniciar o dia, então basta 5 minutinhos alguns exercícios de respiração, que vão estar aí dentro dessas meditações guiadas, se não estiverem você também pode fazer alguns exercícios e basta 10 respiradas profundas, já vai aumentar o seu nível de energia de presença plena. Então, depois da meditação, o que você pode fazer também é um caderninho de gratidão, bem rápido, você pega ali, escreve as três coisas que você foi grato no dia anterior, o que você é grato na sua vida e o porquê, e o que eu faço também hoje é botar um key learning, o aprendizado chave que eu tive em relação ao dia anterior, mas aí você vê se você está com tempo ou não para fazer isso, e em algumas meditações você pode ter visualizações positivas do futuro ideal que você quer atingir. Então vai depender do estilo da meditação, hoje a minha meditação é Vipassana, que é uma meditação de body scan durante uma hora, então eu não te aconselho já iniciar com essa porque vai tomar o tempo todo, você precisa ir para o curso de Vipassana, o retiro de 10 dias, que por sinal tem outro vídeo aqui também que eu explico melhor, mas uma meditação dessa já pode ter o trabalho de visualização, e se você não estiver na meditação, pode ser o momento ali de você parar dois minutinhos, três minutinhos e visualizar o que você quer para a sua vida, ou você pode ter o seu vision board, que são imagens que te remetam ao estilo de vida ideal que você quer conquistar. Então isso tudo aí pode fazer parte desses cinco, dez minutinhos logo após a visualização onde você vai praticar gratidão, vai reforçar aprendizados e vai focar de forma a desenvolver o seu poder da mente para tornar a sua ideia de futuro ideal algo real, porque é o momento onde você vai implementar todas essas sementinhas no seu subconsciente. O seu inconsciente é responsável por 95% das suas ações, das suas tomadas de decisões no dia a dia. Então se você consegue fazer isso pelo período da manhã, logo que você acorda ou sai do estado meditativo, a sua mente consciente, aquela mente mais julgadora, mais racional, ela está ainda acordando, então fica mais fácil de você treinar o seu inconsciente. Quando você diz essas coisas para o seu inconsciente, ele acha que é verdade, ele não é tão inteligente assim para diferenciar o que é um plano futuro do plano presente. Então ele vai começar a guiar as suas ações, para que você torne isso tudo a sua realidade. Então depois da meditação você pode fazer um HIIT, que são exercícios de alta intensidade durante 7 minutos, onde 20 segundos você dá o gás e depois descansa 10 segundos. E você tem algumas variações dessa modalidade, às vezes 45 segundos e 15 segundos de descanso, às vezes 1 minuto de exercício, 1 minuto de descanso, mas a ideia é que em um pequeno espaço de tempo, 7, 10 minutos, às vezes você pode fazer 2 HIITs se tiver um pouquinho mais de flexibilidade. Nesse período você já faz o exercício do dia e é correta, tem muito estudo legal aí, mostrando os benefícios. Às vezes vale muito mais a pena fazer um HIIT bem feito do que fazer uma horinha de academia meio que no migué, vendo o celular, então ali é foco total, você já consegue fazer o check dos exercícios do seu dia. Isso você pode fazer em qualquer lugar, você tem vários vídeos no YouTube, um cara que eu sigo, que eu super recomendo é o Sérgio Bertolucci, que é um barbudo também, e ele tem alguns HIITs gratuitos lá, e tem o programa dele, que tem vários programas mais elaborados, caso você compre o aplicativo, mas lá gratuitamente você já pode ver muita coisa legal. E aí você abre o laptop, solta o som, bota o fonezinho wireless ou bota ali o som mesmo, faz o exercício na sua sala, no seu quarto, onde você tiver espaço, e depois você vai para o seu banho frio. Isso é muito legal porque dá um bucho de energia, tem muito estudo também que traz os benefícios da água gelada pela manhã, eu acompanho muito o método do Wim Hof, o Iceman, tem um vídeo aqui que eu mostro como foi a minha experiência de entrar numa banheira de gelo, foi bizarro, mas ele traz praticamente três grandes princípios, a exposição do gelo, com a respiração e o Mindset, que tudo isso, de certa forma, eu estou trazendo nesse mini ritual aí para você de meia hora. Então, banho gelado ali, caso você também tenha problemas e mora num lugar que é muito frio, não tenha facilidade de iniciar esse novo hábito, você pode começar com banho quente, nos 30 segundos finais você bota frio, e isso já vai te dar uma animação, você vai sair dali com o seu nível de disposição muito alto. E aí você decide se a alimentação é antes dos exercícios ou depois, eu te aconselho a fazer depois, porque você pode fazer o exercício de barriga tranquila, e aí a alimentação vai depender também do seu objetivo. Aqui eu vou dar algumas ideias meio que genéricas que podem funcionar para a maioria das pessoas, mas de novo, quanto mais acompanhado você tiver, melhor, porque assim você vai ter uma direção mais clara em função das suas necessidades fisiológicas. Fazer um exame legal de sangue aí para ver como estão as suas vitaminas, seus nutrientes, depois ter uma sugestão de suplementos também. Eu falo em outro vídeo aqui, você pode dar uma olhada como trabalhar uma suplementação alimentar boa e uma dieta bem balanceada, mas basicamente hoje eu vario entre o Bulletproof, que é o café onde eu misturo óleo de coco ou TCM com a manteiga ghee, idealmente orgânica também, com o café você mistura isso daí, e é uma bomba de lipídios que vai manter o seu nível de energia lá no alto. E eu não tomo mais todos os dias, porque conversando com a minha nutricionista, eu vi que era legal trazer às vezes uns sucos verdes mais incorporados, onde eu fazia com vários legumes, folhas, frutas, botava leite de amêndoa, leite de coco, que era uma bombinha aí boa também, um pouquinho menos lipídica, né? Como o café. Falei incorporado? Então não é incorporado, não bateu o espírito não, é encorpado que eu queria dizer. Então ali é uma forma legal também eu trazer várias vitaminas que estavam faltando na minha alimentação. Ou você pode ali fazer um iogurte legal, orgânico, sem açúcar, com algumas frutas, granola, melzinho. Então tem muita variação legal, vai depender da sua necessidade, do seu objetivo alimentar. E daí imagino que já tenha passado uma meia horinha, uma hora, dependendo de como você foi ágil aí, fazendo e encaixando cada uma dessas atividades, você pode agora ligar o seu fone e ouvir um podcast, ouvir um vídeo no YouTube, uma entrevista, né? Eu aconselho até você dar uma olhada no meu podcast que é o Lifehacker Talks, onde eu entrevista aí Lifehackers, né? Pessoas super-humanas que conseguiram se reinventar e hoje viver uma vida exponencial, uma vida com mais sentido, mais liberdade, mais qualidade. Lá a gente conta a história dessa galera toda. Então escolha aí os podcasts do seu interesse, ou os audiobooks, né? Os livros que são em áudio, que você pode acompanhar também, e vai pro trabalho. Porque aí tem uma horinha, meia hora, não sei quanto tempo você demora, que você vai acumulando conhecimento. É uma forma de você aproveitar esse período, que às vezes só tá no celular ali, gastando tempo, vendo Instagram, sem necessidade alguma. E se você pega um metrô, ou um ônibus, ou você vai ouvindo isso daí, ou pode ir lendo, que é o momento também de você adquirir um conhecimento. Então veja qual é o seu estilo e faça desse momento de ida pro trabalho, ou na volta também, um momento de crescimento e aprendizados. Então agora que eu compartilhei com você algumas atividades aí pra você montar o seu ritual matinal de meia hora ou de uma horinha, se você conseguir acordar um pouco antes, é hora do desafio do barba. Então você vai pegar aí os próximos sete dias e vai ver se você consegue acordar pelo menos meia hora antes, porque foi o que a gente combinou, né? Meia hora aqui pra você pegar alguns desses exercícios e fazer um novo ritual. Então acorde meia hora, se você conseguir uma hora antes, e você irá realizar um novo ritual matinal aí na sua rotina, seguindo essas atividades. E depois comenta aqui pra mim como que foi, se você conseguiu seguir em frente, como que você se sentiu, quais foram os benefícios e resultados aí pra sua vida, porque eu não tenho dúvida nenhuma que se você conseguir essas sete semanas, depois você vai poder renovar esse desafio e vai ficar mais sete, desculpa, sete dias, né? Depois você vai conseguir ficar mais sete dias, e o ideal é que você consiga um período mínimo aí de 30 a 60 dias, todos os dias, seguindo isso daí, inclusive fim de semana, porque se você quebrar a rotina fim de semana, acaba que seu organismo tem mais dificuldade depois pra voltar. Eu não tenho dúvida alguma que se você desenvolver esse novo hábito, vai ser uma mudança muito forte na sua qualidade de vida. Então é isso, espero que tenha curtido essas dicas, que não tenha assustado tanto em relação a um ritual matinal de 3, 4 horas. Se você pode chegar lá um dia, se fizer sentido pra você, pra mim hoje é fundamental, isso aumenta o meu nível exponencialmente de qualidade na vida, mas comece pelo primeiro passo, meia horinha, uma horinha, se você conseguir masterizar algumas dessas atividades, você vai melhorando, vai refinando, vai trabalhando mais qualidade, vai aprendendo com outras coisas que eu falo aqui no canal, ou outras pessoas trazem aí de hábitos matinais. Agora lembre que isso tudo é modular, então se você tem só 15 minutos, escolhe disso daí o que você pode fazer. Se você tem 45 minutos, também adapta. O importante aqui é que você tenha consciência da necessidade de desenvolver autodisciplina para acordar um pouquinho mais cedo, para se botar em movimento em relação a esses exercícios, a essas atividades, e assim não tenho dúvida que você vai seguir em frente nessa reinvenção aí de estilo de vida. Então se curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário aqui embaixo, pedindo outros temas, outros vídeos, porque assim eu vou fazendo aqui um conteúdo de mais qualidade para você. E se você curte esse meu estilo de vida, me acompanha lá no Instagram, no arroba yampebos, que eu venho compartilhando os hacks diários para te ajudar nessa reinvenção. Se você curte podcast, como eu falei, eu tenho o Lifehacker Talks, que está aí em todas as plataformas, desde o iTunes, Google Podcasts, Spotify, no Stitch, então procura lá, dá uma olhada que tem muita entrevista legal. E se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, que eu venho falando muito desse conceito da vida exponencial, da reinvenção da carreira, reinvenção da vida como um todo, para viver 10 vezes melhor. Então dá uma olhada lá, que tem vídeo diário, e você vai curtir bastante todo esse conhecimento que eu tento envelopar aí para você de uma maneira prática e simples. Beleza? Até a próxima!